Olá galera aí de Três Corações, quero mandar um abraço pra todo mundo aí, convidar vocês pra vir assistir o meu show dia 18 de setembro aí no Teatro da Eza, não perde não, tem ingresso antecipado com desconto lá no Mr. Mix Milkshake e também na Wizard, não perde não João, vem pra cá dia 18 de setembro, Três Corações, 20 horas no Teatro da Eza, tô te esperando